E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Jurassic World o jogo Galera, é o seguinte, depois de muito tempo eu estou voltando, consegui conectar na minha conta nível 27 Mas eu vou falar a verdade pra vocês, eu não lembro nada do jogo Então eu conto com o apoio de vocês, quem joga esse jogo aí ou quem já jogou Vai dando dica aí pro Tubarão, beleza? Vai dando dica, vai deixando nos comentários aí Que eu estou pensando em trazer de novo uma série desse jogo pro canal Mas eu conto com o apoio de vocês aí, beleza galera? Vamos coletar as brincadeiras aqui todinha, ó Vamos coletar aqui, um de um, acho que se clicar aqui coleta tudo de uma vez, né? Ah, naquelas áreas ali, né? Vamos coletando aqui as brincadeiras aqui Pra gente ficar feliz Ha, 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 moleque Vamos lá galera, vamos lá que eu, ó Vamos coletando aqui, ouro, 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 tubarão de ouro Hi, 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 incha lá Caraca, quem viu essa novela aí, a novela era doida A menina lá adorava enxalar, porra Adorava um ouro, mano Caraca, vamos lá, vamos lá Caraca, tem um novo aqui, ó galera Tem uma parada nova aqui Caraca, mano, tem muita coisa aqui, cara Nível 27 Eu tava viciado no jogo, mas eu parei, cara Não sei o que aconteceu, eu parei Mas vamos lá Vamos coletar aqui esse pacotinho aqui, ó Show de bola, pacotinho, pacotinho, né? Ih, tem que coletar Ah, tem um grátis aqui, ó Na meiuca aqui, ó Vamos ver o que vem aqui de bom aqui, ó 23k de ouro, mais 23 Mais 24, mais 24 Só ouro, galera Olha isso, seu show de bola Toque para coletar Coletamos aí, ó Aí sim, garota Aí sim, estamos ficando boladão Isso aqui, pacote de carro Ah, vamos entrar Isso aqui é VIP Tem que ser VIP, né? Vamos passando aqui Vai que tem alguma coisa grátis aqui, hein, galera? Vai que tem alguma coisa grátis aqui Eventos aqui, cara Tem uma parada de coisa aqui, ó Uma porrada de coisa, ó Para receber aqui Vamos receber aqui, ó, galera Objetivo diário Beleza Abrimos um pacote aí Beleza Mil e colete mil e quinhentos Show de bola Tá bonito Aqui a gente tem que cumprir Essas remissões aqui A gente vai coletando as paradas, né, galera? Vai cumprindo essa remissão A gente vai coletando as paradas Vamos ver aqui, ó Ah, isso aqui é a parada do Recompensa aqui Do chefão Eu quero Ó Eu quero incubar o O nosso dinossauro Cadê? Vamos ver aqui Vamos botar para incubar aqui O nosso dinossauro aqui, ó Vamos incubar esse Aqui, ó É um raro, né, galera? Obter outro dinossauro aqui Vamos lá Vamos lá Opa, tem outro raro aqui, ó Vamos lá Beleza Show Show de bola Tá aqui, ó É aqui, ó E, rapá Para obter A gente tem que Gastar uma graninha aqui, hein Tem que gastar a graninha aqui Para incubar, beleza? Vamos ativar aqui Vamos ativar, beleza? Deixa ele incubando ali Beleza Para poder ficar espertinho Ó, esse daqui É carnívorozinho aí, ó Galera A gente tem que começar A fazer os esqueminha aí Para a gente poder Pega aí, ó Show Show de bola Beleza Essas paradas aqui na tela aqui, galera Notícia Coletar aqui Vamos coletar Vamos coletar Coletar com tuba mesmo, galera Rapaz O lendário É isso mesmo Vamos gastar aqui 25 de ouro Malandro Conseguiu um lendário Coupade Ha, ha, ha Moleque Que isso Conseguimos um lendário aqui Show de bola Notícias aqui, ó Galera, ó Acesse Beleza Vamos clicar aqui Não, não quero ser VIP Não Não quero ser VIP Por enquanto Eu quero tirar essa porcaria Aqui da tela, galera Tá atrapalhando Essa parada aqui da tela Entendeu A gente tem que abrir mais espaço Aqui, ó Cara, tô Vou ser pra vocês, cara Vai deixando nos comentários O que o tubarão deve fazer aqui Beleza Pra gente poder Tá evoluindo mais e mais Aí Vai ajudando o tuba Porque eu fiquei perdido Aqui esse tempo todo Sem jogar, né O chefão aqui Vamos ver como é que funciona Essa parada do chefão aqui, ó Vamos aqui Entrar Não, não vamos entrar aqui não Opa Tem uma paradinha ali, ó Mutantezinha ali Beleza Vamos partir Pra uma batalhazinha aqui, galera Vamos ver se a gente consegue Uma batalhazinha aqui, ó Beleza Confronto Vamos lutar aqui Contra o Beleza, ó Vamos ver em breve Vamos ver esse daqui, ó Vamos ver esse daqui Vamos entrar aqui Pra ver Prêmio VIP Não Vamos ver aqui, ó PVP Não Vamos ver esse daqui, galera Esse daqui Vamos lutar esse daqui Vamos lutar nesse daqui Pra gente ver o que a gente faz É A gente tem que pegar um carnívoro Na verdade Se a gente pegar três carnívoros aqui A gente fica bem na fita Né, galera Ó Vamos pegar esse carnívoro aqui, ó Beleza Vamos botar esse carnívoro aqui Boladão aqui Show de bola Cadê? 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 Vamos pegar esse outro carnívoro aqui, ó Galera, ó Caraca Esse carnívoro dele tem Que isso Que covardia, malandro Vamos pegar esse aqui E vou pegar esse Carnívoro aqui, galera E vambora, vambora, vambora Vamos fazer uma brincadeira aqui Vamos iniciar aqui, ó Todas as criaturas, beleza Vamos iniciar aqui Uma brincadeira aqui Vamos ver, galera Vamos tomar a porrada aqui Mas a gente vai relembrar essa porra, galera Eu tava na manha aqui Tá, dificilmente eu tava perdendo Mas vai ser difícil Acho que o dinossauro aí O dinossauro aqui é bem boladão Bem sinistrão Perto do tubo aí Mas vamos lá Vamos lá que a gente Tubanube Tubanube Opa, chegamos aqui Caraca, malandro Olha isso Olha isso Vou botar aqui Num escudozinho aqui Beleza Show de bola Meti um escudo Trocou o dinoma Caraca, malandro Que porra é Espinossauro, malandro Deu uma aqui Opa, bloqueei Show de bola Bloqueei Vamos lá Escudo Beleza Vamos lá Vamos de novo aqui Vamos, vamos Show Oh, moleque Show Opa Bloqueei de novo Bloqueei de novo Escudo Escudo Pá E pá Vambora Vamos assim, galera Vamos assim, ó Veio do adversário Jogou quatro aqui Eu botei dois de escudo Vai dar uma porrada no tuba Violenta agora, galera Caraca, moleque Que isso Magoou o tuba Beleza Agora nós estamos com esse aqui, galera Eu vou ter que fazer o seguinte Vamos ver aqui, ó Beleza Quinhentos ele tem Vamos botar aqui novecentos aqui Novecentos e setenta e sete Um escudo Pá E vou meter três aqui, galera Vou meter três aqui Vambora Vamos ver Vamos ver Caraca Ficou com um de vida, malandro Ficou com um de vida Que isso Não acredito, malandro Sua minha vez, galera Minha vez Agora fiquei na dúvida aqui, ó Escudo Escudo Pá Vamos botar aqui, ó Vamos botar aqui Beleza Show de bola Vambora Ih, ele tá com dois de escudo, galera Dei mole, hein Tá com dois de escudo Mas beleza A vez do adversário Ele Caraca, moleque Seis Destruiu Destruiu Feio, malandro Destruiu feio o tuba Beleza Beleza Ele usou os seis ali Beleza Vou botar aqui, ó Três Vou botar aqui Um, dois E vou meter um aqui Que a gente vai matar ele Que ele tá com um de vida só Boa Show de bola, ó Mais ou menos Tô pegando amanhã Mais ou menos, galera Mais ou menos Mas agora vai ser osso aqui, galera Agora a vez do adversário Tá com quatro ali Eu tô com dois de escudo, né Galera Dois de escudo Opa, minha vez Sete Um, dois Três Um Deixa eu ver aqui Dois Vamos lá Vamos usar aqui, ó Galera Vamos usar dois aqui Pra gente ver se a gente destrói ele Beleza Ele tem um escudo, né Dois de escudo Aí não deu, galera Não deu Belezinha Tá maneiro Deu ruim pra gente Caraca Deu ruim pra gente, galera Deu ruim pra gente Beleza Vamos lá Aqui, ó Um Dois Três Quatro Quatro E vamos botar dois aqui, galera Vamos botar dois aqui Vamos com tudo aqui, ó Beleza Show de bola Detonamos Cara Se ele der a vez pra mim Já era, parceiro É a vez do adversário Tá com quatro ali Beleza Mas não vai Vai atacar com quatro aqui Eu não botei nada de escudo Já era Perdemos aí É tudo uma estratégiazinha Beleza Tudo uma estratégiazinha Mas vamos que vamos, tá, galera Vai botando aquele like aí Vai dando dica pro tubo aí Que a gente vai chegar lá, galera Vai chegar lá É, galera Perdemos essa daqui Mas Aos pouquinhos a gente chega lá, né, galera Aos pouquinhos a gente chega lá Vai pegando a manha da parada aqui Vamos fazer mais uma batalhazinha aqui, galera Vamos fazer mais uma batalhazinha aqui Porque Vamos ver aqui, ó Vamos ver essa parada aqui Beleza Evento aqui, ó Vamos ver como é que funciona Esse evento aqui, galera Vamos botar um lutar aqui com Vamos ver aqui, ó Vamos desafiar aqui Vamos desafiar, galera Vamos desafiar Rapaz, o cara tem nível 1 Beleza Vamos colocar Caraca Tirou Ele é o que, galera? Não diz o que ele é Sei lá, mano Sei lá, malandro Que macumba é essa, parceiro? Vamos colocar esse aqui Vamos colocar esse aqui E vamos colocar esse aqui Esses dois aqui não dá, né? Porque eles morreram, né, galera? Eles morreram Beleza? Vamos iniciar aqui Vamos iniciar aqui a brincadeira aqui Vou jogar aqui com tudo aqui, galera Vou jogar com tudo aqui Beleza Show de bola Minha vez Beleza Show Vamos lá Vamos lá Escudo, escudo Beleza Escudo, escudo Dois escudos Ele não quer atacar No meio do adversário Três Cinco Vamos ver Vamos ver o que ele faz Ele gastou ali Tudo que tinha ali Já era Show Ih, rapaz Deixou a gente com Boa Gostei Esse aqui já não dá mais Vou meter quatro aqui nele Beleza Show Vamos lá Vamos ver qual o dano Que a gente vai dar aqui Rapaz Moleque Show Show de bola Veio do adversário Beleza Nossa O Dino já está morto mesmo Pterodonte Mas vamos lá Beleza Ele deu a vez pra mim Ele deu a vez pra mim Beleza Show Vou largar quatro aqui nele Vambora Isso aí Eu não quero saber de escudo Beleza Show de bola Matamos ele Nocauteamos Caraca Moleque Ih, ele levantou Parceiro Ih, ela ficou nervosa Caraca Vai aumentando Malandro Vai aumentando Ali, ó Vai largar Ali um ataquezão Boladão Aqui, ó Matou a gente Cara Olha isso Ele tem dois mil e pouco de vida Né Ele tem dois mil e pouco de vida Aqui, ó Beleza Show Vamos ver aqui, ó Dois Vou Vou com tudo, galera Vou com tudo Vamos lá Vamos dar três de dano nele aí, ó Beleza Show Caraca Nem fez cosquinha, mané Nem fez cosquinha, cara Já era Ele atacou com quatro aqui Beleza Show de bola Detonou a gente Eu não tenho ponto de correr, galera Eu não tenho ponto de correr Eu não vi esse símbolozinho aqui, ó Galera Esse símbolozinho aqui, ó Era a parada, né Era a parada aqui, ó Beleza É, não vai dar não, malandro Não vai dar não Vamos jogar quatro aqui, beleza Eu era pra tentar tudo com tudo Mas vamos lá Vamos lá Beleza Olha isso Ah, moleque Já era Jogou sete ali, ó Sete de ataque O bicho tá nervoso, malandro Caraca, moleque Estragou Estragou aqui a gente Que isso, malandro Olha isso Caraca Coupade Enfrentei o chefão E tomei Tomei legal, galera Tomei legal A gente tem que pegar amanhã de novo aí Paciência com o tuba Valeu Paciência Beleza Show Vamos coletar aqui uma paradinha aqui, ó Nós conseguimos alguma coisinha aqui, ó Beleza Que isso Show Olha essa Meta global aqui, beleza Show de bola Não, não vamos gastar lá não Galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Valeu Deixa aquele like Compartilha com o amigo de vocês Vai ensinar o tubarão aí, galera Dá as dicas pro tubarão aí Valeu Tamo junto Abração Foi 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 Foi